Você quer turbinar a sua bike, mas não sabe aonde ir? A Emporio da Bici tem tudo o que você precisa em acessórios, equipamentos e vestuário da mais alta tecnologia e qualidade. Aqui também você encontra uma mecânica especializada, bike indoor, treinamento funcional e pra quem quiser tomar um cafezinho e falar de bike é só vir aqui. Aqui no Emporio da Bici você encontra variedades de produtos, roupas especializadas. Nós estamos com o Marcelo que vai nos contar um pouquinho de tudo que tem por aqui e também quais são as melhores bikes. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite pra galera pedalante aí de Caxias do Sul. Então hoje nós vamos falar sobre bicicletas. As bicicletas, elas têm vários tipos de bicicleta. Existe bicicleta pra iniciante, bicicleta de estrada, mountain bike e bicicleta de passeio. Costumo dizer da seguinte maneira, pra quem tá começando, tu ter o maior número de marchas possíveis. Por quê? Porque é o maior número de recursos que tu tem pra te conseguir subir um morro ou conseguir fazer o teu pedal com sucesso sem muito esforço físico, sem se cansar muito, pra quem tá começando. Pra quem já quer um pouco mais de desempenho, aí a gente já vai pra duas coroas, né? Que normalmente são bicicletas já intermediárias, chamadas de intermediárias. E depois também tem a parte de bicicleta de carbono ou de uma coroa só, que daí já é mais pra performance ou pra trilhas, coisa assim. O iniciante chega aqui, que equipamento tu vai indicar pra ele? De início, se já tem a bicicleta ou adquirir a bicicleta conosco, indispensável capacete. Porque o capacete hoje, assim, é a proteção que o ciclista tem que ter e salva vidas no capacete. Então, um capacete, uma boa bermuda e uma luva. Que caso de queda, é o que tu vai, né, proteger, no caso a mão, quando tu cai no chão, a cabeça, né? E a bermuda é pra te dar um conforto na hora da pedalada. Bom, quais são as bikes que mais saem aqui? É bem variável. Então, assim, o que mais sai é a bicicleta de entrada pra galera que tá começando justamente por causa da pandemia. Que com o fechamento das academias, né? Então, limitou a galera a alguns, digamos, esportes, né? Ou exercícios que ficavam fechados, correto? Então, o que aconteceu? Eles foram pra o ar livre. E o ar livre, um dos vetores que ajuda isso, com certeza, é a bicicleta. Então, a bicicleta de entrada inicializou muitas pessoas no esporte. Pra galera experiente, o que que eles encontram aqui? Pra galera experiente, tanto a parte de upgrade, que é o nosso foco principal, quanto a bicicleta de carbono, temos também. Mas, assim, o que a gente priva mesmo é pela manutenção e a excelência de manutenção nas bicicletas e o upgrade delas. A Emporia da Bice, ela conta com uma mecânica integrada pra melhor atender o cliente e também pra oferecer uma qualificação melhor do equipamento. O Marcelo vai nos explicar um pouquinho como que funciona aqui também, né? Aqui, então, é a salinha onde a magia acontece, né? Então, hoje a gente tem uma equipe extremamente profissionalizada, extremamente competente e onde a gente vem se destacando, principalmente, é no ferramental. Então, a gente, conforme a bicicleta hoje, ela tá evoluindo muito. Então, assim, existem vários tipos de tecnologias. A gente vem acompanhando essa tecnologia, se especializando, fazendo cursos, certo? E, principalmente, comprando as ferramentas adequadas para mexer nessas bicicletas, apesar de que as bicicletas estão com um valor, subindo muito valor. Bicicletas extremamente caras, peças extremamente caras. Então, é uma necessidade que as lojas precisam começar a se movimentar também para acompanhar essa ascensão das ferramentas, no caso, e das tecnologias. Vocês atendem aqui também bikes, tanto nacionais como importadas. Vocês têm uma variedade de produtos, né? Na verdade, a gente atende qualquer tipo de bicicleta. Desde aquelas aro 16, aro 14, bike simples, catraca, qualquer tipo de bicicleta. Nós somos uma loja que nós atendemos o ciclista. A gente está se especializando e a gente quer que aqui seja, na verdade, o local onde o ciclista se sinta em casa, a casa do ciclista. A gente vai conhecer também, daqui a pouquinho, um espaço aqui do lado, que o Marcelo vai nos explicar, que é a BikeFit. Mas antes, só nos conta um pouquinho mais sobre essa questão de trazer o ciclista aqui pertinho, pode conhecer o espaço, ele pode ficar aqui com vocês, né? Com certeza. A nossa mecânica, ela é aberta ao ciclista. Então, assim, o ciclista pode acompanhar a manutenção. A gente não tem nada a esconder, né? Do ciclista. A gente vem se destacando também por usar os materiais certos. Tipo, a gente não inventa moda, não faz adaptação. Tem que usar a coisa certa. Se o óleo da suspensão X é o óleo X, tem que ser o óleo X. Não dá pra... Terminou isso. Não existe mais a gambiarra ou jeitinho brasileiro. Hoje está vindo tudo de fora, tudo importado. Então, tem como trazer pra cá, tem como comprar aqui. Então, o nosso fato é justamente esse, certo? O nosso sucesso, que faz um ano e meio que a gente está na frente da Emporia e da Bice hoje. Então, o que acontece? É aí que a gente vem se destacando. Por criar essa possibilidade pro ciclista se manter aqui dentro da loja e vir trocar as suas experiências conosco. Pra você ciclista que começou ou que já quer performance na bicicleta, você conhece o Bike Fit? O que é um Bike Fit? O Bike Fit é uma ciência que estuda os movimentos e transporta as suas medidas pra sua bicicleta. Você sabia que bicicleta, ela varia conforme o tamanho e a altura da pessoa? O que acontece? Hoje, dependendo da altura da pessoa, existe um tamanho de quadro. Mesmo você comprando o quadro ajustado pra sua altura, existem pessoas que têm o cavalo um pouco maior ou o braço um pouco maior. O que o Bike Fit faz? Ele ajusta exatamente esses detalhes em milímetros pra você, que varia na mesa, o ajuste do canote, certo? Então, assim, o guidom, a largura do guidom, a angulação, pra quê? Pra galera ver se tá com problema na coluna, vem de uma linha mais conforto. Então, assim, é uma ciência e existem vários detalhes técnicos que na Emporia da Bice a gente tem parceria, um profissional dessa área que ele faz com excelência. Então, se você precisar, é só chegar aí. Além de contar com os melhores equipamentos, também é possível aqui na Emporia da Bice fazer um treinamento funcional. Eu tô com a personal trainer Bruna, que vai nos contar um pouquinho como que funciona isso. Mas antes, Bruna, me fala um pouquinho sobre como tu chegou até isso. Também pratica, né? Isso, também. Eu também sou ciclista, sou profissional de educação física e hoje meu foco é o treinamento do ciclismo, com treinamento funcional e também planilhas de treino. E como que funciona pra treinar? Qual a faixa etária que mais te procura? Então, a faixa etária que mais me procura são os adultos jovens, então ali dos 30 aos 50 anos, mas qualquer faixa etária, qualquer público pode realizar o treinamento funcional. E pra treinar, é mediante agendamento? Sim, mediante agendamento. No treinamento funcional, eu trabalho com 4 pessoas por hora, então a gente sempre agenda pra que a gente possa ter esse cuidado e acompanhamento com todos. Quais são os benefícios, Bruna? Pra quem tá começando, como que funciona? Então, os benefícios são vários, né? O treinamento funcional vai melhorar a nossa resistência, a nossa força, nossas capacidades físicas de modo geral. Pra quem tá iniciando no ciclismo, então vai desenvolver um pouco mais rápido pra facilitar, depois quando a pessoa sai pra rua. Pra quem já pedala há bastante tempo, vai trazer um processo de manutenção e melhora também daquilo que a pessoa já conquistou. Todos os públicos te procuram aqui, aposentados, por exemplo, eles também vêm até aqui pra melhorar a sua resistência? Sim, também, com certeza. Esse é um público que a gente atende bastante, então chega num ponto da vida que as pessoas buscam mais qualidade de vida, encontram no esporte, né, esse prazer, esse lazer. E aí o treinamento funcional e todo esse acompanhamento auxilia pra que a pessoa faça isso de melhor forma, sem dor e sem lesões, de uma forma mais segura e saudável. Quando a gente chega aqui, o que a gente pode treinar? Quais são as opções? Então, nossas opções são simulador de ciclismo indoor, que é uma possibilidade de se manter pedalando, treinando mesmo quando o tempo tá ruim, quando chove. O treinamento funcional, então é onde a gente trabalha força, resistência, equilíbrio, todas essas variáveis e as capacidades físicas fundamentais pro esporte. E as planilhas de treino aí é um acompanhamento à distância. Então, onde eu prescrevo o treinamento durante a semana e a pessoa vai fazer sozinha na sua bicicleta. E o treino, é o mesmo pra todo mundo? Não, não é o mesmo, mesmo atendendo quatro pessoas por horário. Então, eu vou determinar quais atividades cada um vai fazer, de acordo com o seu nível de condicionamento, com o tempo que já treina e também com os seus objetivos. Cada pessoa tem um objetivo ou uma necessidade diferente. Então, dentro dessa hora de treino, eu consigo agregar essas diferenças pra cada um. A Empório da Bice é mais do que uma loja. É um espaço dedicado pra quem curte pedal, quem quer saber como melhorar o seu desempenho e também pra quem quer começar um esporte novo. Se ficou curioso, é só vir até a rua Tronca 3364, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, e conferir.